Antes de mais nada, espero que todos estejam bem, saudáveis e seguros aí, sua família. Nossa intenção com o CR Virtual é isso que nós estamos fazendo, é promover um momento de encontro bem objetivo, toda quarta-feira, de 8h30 às 9h30. Esse é o nosso primeiro encontro, já coloque na agenda, semana que vem vamos ter o segundo encontro debatendo o mesmo tema, inovação em tempos de crise e trazendo outros convidados e outras experiências. Nosso objetivo é manter acesa a chama do desafio de inovar nas empresas em contextos nesse momento não tão favoráveis. Mas estamos aqui para ouvir o Hugo, Carlos Braga e Ricardo Pelegrini. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito bom, Carlos. Obrigado. Para quem está entrando de novo, reforço o pedido. os áudios no mudo. Então vamos lá, sem delongas, como a gente está aqui no nosso horário, Carlos Braga e Ricardo, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Tentar ser o mais objetivo possível. Carlos, que além de ser professor convidado da Fundação Dom Cabral, é vice-presidente do Conselho do BDMG, que é o nosso banco de desenvolvimento aqui de Minas Gerais, tem uma larga experiência no mercado financeiro enquanto executivo, presidente de bancos. Ricardo Pelegrini, nosso ex-participante da Fundação e de programas da Fundação e nosso conselheiro, Carlos, do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo, foi presidente da IBM do Brasil e atualmente é sócio e presidente da Quanto Quadro. A ideia aqui é que cada um dos dois vocês façam uma apresentação bem breve do que vocês estão enxergando no atual momento desses desafios econômicos, obviamente, para a inovação e depois a gente tem um tempo para perguntas e respostas e eu vou pedir encarecidamente para que todo mundo que tiver pergunta, para vocês me escreverem no chat aqui do Zoom. Eu vou endereçando essas perguntas de acordo aqui com as prioridades. Carlos Braga, se você puder, por favor, começar. Bom, acho que um pouco a ideia é uma introdução. Como o Hugo comentou, a minha formação é econômica, sou economista e venho atuando no mercado financeiro próximos de 30 anos, mercado bancário, mercado de fundos de investimento e, nesses últimos anos, segundo uma tendência grande do mercado financeiro mesmo, eu acabei entrando também no mundo das fintechs, venho atuando com venture capital, aconselhando startups e, de alguma forma, vivendo essa transformação digital, onde a minha atividade, que nasceu com agências bancárias, negócios físicos, está em franca transformação. Eu e o Hugo temos escrito alguns papers sobre esse assunto e realmente vejo, nós estamos vendo na prática como essa transformação do mundo financeiro, do físico para o digital, está sendo útil nesse momento. A gente está passando por essa crise inédita e vendo que essas transformações estão sendo fundamentais para que o nosso dia a dia tenha a menor inrupção possível. Na minha fala, vou dar uma ênfase, a gente está vivendo uma crise inédita, uma crise que estava aqui com o Ricardo antes, tentando fazer paralelos entre o que está acontecendo hoje e coisas que aconteceram no passado. Alguns fazem paralelos com a Segunda Guerra Mundial, que foi uma questão de guerra. Eu tenho feito um paralelo com o apagão que nós vivemos em 2001. Na minha visão, a sociedade brasileira em 2001 soube se engajar para fazer frente a uma pane. Muita gente aqui talvez não tenha essa lembrança, tem muitos jovens aqui, mas em 2001 a gente falava que os hospitais iam fechar o segundo semestre, que as pessoas iam morrer nos hospitais por falta de eletricidade. E se a gente não tomasse medidas, se a gente não trocasse a lâmpada de LED, se a gente não diminuísse o uso da energia, banhos mais curtos, porque os reservatórios estavam vazios, nós teríamos um segundo semestre terrível. E eu vejo paralelo a sociedade brasileira em várias frentes, seja como indivíduos, seja como sociedade civil, seja como mercado financeiro, onde eu estou atuando no BDMG e vendo várias atitudes que o banco está tomando através das suas plataformas digitais para apoiar o pequeno e médio empresário. Eu vejo vários paralelos. Eu também vejo um paralelo da sociedade civil se juntando, se unindo, não apenas para salvar vidas, que é de uma forma salvar CPFs, mas também estou vendo a sociedade civil se juntando para salvar CNPJs. Então, nós temos várias frentes, uma delas são várias CNPJs, eu sei que aqui tem muitos empresários, tem muitas pessoas que atuam na sociedade, em associações de classe, tem muitas pessoas que têm folhas de pagamento e eu sei que, nesse momento, o brasileiro tem feito um esforço para tomar uma nova dimensão que, para sairmos bem bem dessa crise, será uma combinação de usarmos a nossa inteligência, a nossa capacidade nos foros adequados para fazer um esforço de união nacional, de solidariedade, seja no CPF, seja no CNPJ. Acho que é por isso que estamos aqui tomando uma manhã para debater as melhores formas de fazer isso e a inovação e a tecnologia sendo uma arma, uma ferramenta fundamental nesses esforços. Muito bom, Carlos. Ricardo, suas considerações. Bom dia a todos. Queria agradecer ao Carlos Hugo pelo convite. É um prazer estar aqui e, na verdade, como o Hugo comentou, a participação no CRI, fazer o CRI online. A gente vem mantendo esse foco e disciplina no CRI para agregar valor às empresas nessa pauta de inovação. Eu trabalhei 30 anos na IBM, fui presidente aqui na IBM Brasil, como falou, por cinco anos. Há três anos co-fundei a empresa Quantum 4, que é uma empresa focada em consultoria e inovação. E essa tem sido a minha vida. A gente vive esse ambiente de inovação que, em muitos momentos, é exaustivo e frustrante. A gente, às vezes, se sente jogando gelo porque a gente foca, foca, foca em inovação, puxa, tenta trazer essa pauta como algo relevante aqui no Brasil e é bastante difícil. Acho que os dados mostram isso. O Brasil é o 66º país em inovação. E aí pega uma crise desse tamanho e aí, quando o Hugo falou vamos falar de inovação no meio da crise, etc., você fica pensando será que eu peço para ir na próxima ou entro nesse call? Então, na verdade, eu acho que o intuito de estar aqui e entrar nesse call é porque a gente vai ter que fazer, tem que ser ambidestro, é muito difícil. é óbvio que quando você está num período positivo investir em inovação deveria ser mais fácil e nem todo mundo fez e nem todo mundo vem fazendo. E num período como esse agora que certamente é um período de esperamos todos desse curto prazo que está sendo dito de alguns poucos meses, isso vai passar e a gente não pode ficar parado. Acho que é essa um pouco da mensagem. Como é que a gente trabalha nesse período de maior dificuldade onde, sem dúvida nenhuma, você tem algumas prioridades que têm que se colocar mais relevantes nesse momento, por exemplo, gestão de caixa, que está todo mundo falando e tem que ser mesmo, você não pode bobear agora realmente para você poder ter esse futuro que a gente vai querer conversar, você vai ter que garantir esse curtido no prazo. Mas, de toda forma, a gente busca aqui trazer um pouquinho da nossa experiência, da nossa visão e por que a gente pode sim fazer coisas interessantes nesse momento de crise, preparando para esse futuro próximo que a gente vai ter passado por essa tempestade. E, na verdade, só a gente acho que tem um estímulo para esse tipo de pensamento e aí a gente já passa para a interação e as perguntas aqui do Hugo. Foi feita uma pequena pesquisa com alguns executivos, etc., com relação, até de forma jocosa. Quem é que está liderando o Digital Transformation na sua empresa? Três perguntas. O CEO, o CTO ou o COVID? E todo mundo respondeu o COVID. Então, isso é só para ilustrar, é uma coisa jocosa, mas é só para ilustrar que muito de aceleração de alguma coisa da área digital com inovação aconteceu por força do que está acontecendo agora. O que prova que a gente pode pensar, sem ter uma crise desse tamanho, como é que a gente pode fazer alguma coisa diferente. Então, acho que isso deveria valer como inspiração para a gente, para aquilo que o Carlos falou, que depois a gente vai sair de uma forma diferente desse processo. Eu acho que esse é um dos aprendizados. Todo mundo teve que aprender, por exemplo, trabalhar de forma digital, remota, e a sociedade está funcionando, está trabalhando com as dificuldades que tem, mas nós estamos saindo do outro lado durante esse período de crise agora. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, o Carlos. Muito bom, gente. Primeira pergunta, que, aliás, a gente conversou ontem sobre esses questionamentos e reforçando a todos, o chat está aberto, isso não é um monólogo, se eu assim pudesse chamar de monólogo, entre três pessoas aqui. Mas a primeira pergunta que a gente conversou ontem, disso tudo que vocês estão falando, qual que é o impacto que vocês estão enxergando para, tanto do ambiente econômico atual, impacto de uma forma mais aberta, economia, e, claro, o que isso reflete para as nossas atividades de inovação? O que vocês estão enxergando? Vocês dois. Eu posso comentar. Eu acho que está todo mundo aqui muito ansioso de alguma fala econômica, e acho que só para mim que eu sou um economista aqui. Então, acho que a fala econômica é que, sim, nós vamos passando aqui por um momento muito agudo de queda da atividade econômica. Os números para esse trimestre serão horrorosos no mundo. A gente escuta estatísticas de 10, 15, e 20% é um trimestre comparável às situações de guerra, quando a paralisação da maior parte, não toda, mas a maior parte da atividade econômica. Então, não dá para começar uma conversa dessa sem a gente não tocar nos pontos que estão doendo. É um momento, realmente, como foi falado aqui pelo Ricardo, com a sua senaridade e o Hugo também alertando, que, sim, é um momento de segurar o caixa, você tomar medidas de bastante cautela nos seus gastos, se programar para um semestre de bastante dificuldade. É muito arriscado aqui, que nem economista não gosta de falar de dólar, qual é o preço do dólar. Nesse momento, também, é muito arriscado falar em prazo, se meses, a gente escuta sempre meses, escuta semestre, mas eu não vou me arriscar aqui a falar no prazo. Existem muitas decisões a serem tomadas, cuja base técnica será em cima de dados que estão vindo toda semana. Qualquer um que arriscar grandes posicionamentos nesse momento vai tomar decisões que não seriam bem calcadas, porque tem dados que estão saindo todo dia em relação à frente sanitária, em relação à frente econômica, mas nós sabemos, serão meses. Esse período de meses será superado e nós vamos voltar para uma recuperação. Nós, economistas, torcemos que ela seja uma recuperação em V, em que você bate no chão e você volta. Ainda demos condições para isso. A gente entende ainda que o lado econômico, a possível destruição econômica pode ser contida num ponto em que você consiga fazer uma recuperação em V, mas são pontos que a gente está ainda no meio dessa avaliação. o que eu tenho como palavra para passar a bola para o Ricardo é que eu não tenho dúvida. Nós estamos nos digitalizando à medida que as semanas passam. Eu não tenho a menor dúvida. Todos nós estamos nos digitalizando. Nós estamos convivendo com o comércio eletrônico, nós estamos convivendo com novas formas de comprar e de vender, nós estamos nos transformando na forma de ter um trabalho remoto, nós estamos repensando rotinas. Então, eu não tenho dúvida que essa frase um pouco gasta da crise, oportunidade, existe claramente uma nova forma que vai nascer desse momento de novas formas de trabalhar, novas formas de se comunicar, de interagir, e isso vai trazer um ambiente propício para o mundo digital. Falaremos disso ao longo da conversa. Vou deixar o Ricardo fazer a sua fala. Muito bem, Carlos. na verdade, eu acho que esse ambiente agora, vamos lá, vamos falar aqui abertamente sobre a inovação e o Brasil. Falei um pouquinho da abertura. Inovação não é uma pauta principal no país. Eu acho que eu falei dos dados lá do Global Innovation Index, 66º, a nona economia é o 66º de inovação. então isso já não é uma pauta que esteja no nível de prioridade do C-Level. Fato, tá? Senão a gente seria melhor do que 66º. Então, fato, só parto desse pressuposto. Então, uma crise dessa, a minha visão, é a perfeita desculpa para a gente não inovar. Então, agora vem o corona, a gente para todas as iniciativas de inovação porque tem o corona. E eu acho que isso é uma justificativa totalmente válida. eu só acho que a gente vai perder muito mais se a gente não mantiver pelo menos uma pequena chama acesa em algumas das áreas e alguns pensamentos para quando a gente tiver a retomada. A gente não enxerga o mundo acabando. Se realmente a gente estivesse no cenário de mundo acabando, acho que aí a gente tem que pensar muito bem se a gente vai investir em qualquer outra coisa e não sei nem se inovação e não sei nem que outras coisas a gente olharia. Mas já que a gente vai ter um futuro, eu acho que a gente tem que pensar como que a gente pode utilizar esse período para, inclusive quando a gente tem um pouco mais de tempo introspectivo que entre os videoconferences etc, a gente fica muitas vezes fechado no seu escritório aqui pensando e usar esse período para pensar. Eu acho que eu, como comentei, passei 30 anos na IBM e lá tinha o Thomas Watson tinha aquela frase do think, né? Todos os problemas do mundo poderiam ser resolvidos se as pessoas tivessem tempo para pensar e daí saiu aquela placa think, né? Então, eu acho que esse é o momento de pensar e pensar o que eu posso fazer de diferente neste período em que a gente está aqui atravessando essas dificuldades. Então, eu vou fazer toda a gestão que eu tenho que fazer de curto prazo, financeira, caixa, etc. e eu tenho que olhar as minhas prioridades. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. E aí, eu acho que a gente tem várias coisas que a gente pode aproveitar, né? Eu acho que a gente pode aproveitar o tempo para estudar, estudar barra se informar, porque estudar parece que você tem que sentar lá e ficar lendo alguma coisa, né? Na verdade, se informar é você ter acesso ao que está acontecendo. A gente fala muito essa parte de transformação tecnológica, a gente fala de toda essa parte de modelo de negócio através de Open Innovation com startups. Então, tem muita coisa acontecendo no mundo que a primeira coisa que a gente precisa é ter visibilidade do que está acontecendo. Então, gastar um tempo estudando. A segunda coisa dentro desse processo de pensamento é focar em algumas coisas que são relevantes para a gente e devem ser, né? A gente já vinha numa onda de falar muito de client experience, employee experience, olha a experiência que a gente está tendo hoje com os nossos clientes ou internamente ou cliente interno. Quem é que você tem como cliente? Uma área mais de back office tem um cliente interno, a empresa tem cliente externo. Como é que a gente faz uma análise, de repente, do que é esse cliente externo e como é que eu faço? Aproveito esse período e vou entrevistar meus clientes e entender o que eu estou fazendo para a criação de valor ou erosão de valor nesses clientes. Então, acho que tem muita coisa para a gente fazer para depois você sair com uma lista de potenciais prioridades para aquilo que eu vou manter, aquilo que eu vou acelerar ou até repensar algumas coisas que eu estava fazendo meio automaticamente e eu tiro do meu portfólio. Então, eu acho que são algumas das coisas que a gente pode fazer nesse período, que é, em forma geral, é pensar e dentro dele eu acho que é estudar e se informar, priorizar o que eu estou fazendo, pensar realmente aquilo que tem mais impacto, porque agora, se eu tenho que ser seletivo, não é parar, esse é o ponto. Eu posso ser um pouco mais seletivo? Posso. Vamos olhar aquilo que é de maior impacto e aí cliente é super importante, na minha visão hoje é um bom momento e depois sair para executar aquilo que a gente pensar. Então, acho que a gente tem que manter esse ciclo girando, porque senão a gente tem e tem mesmo uma bela desculpa para parar tudo em inovação. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para os seus dois. Como é que a gente faz isso tudo que vocês estão falando? Como é que a gente pode inovar? Que é o que o Ricardo está trazendo aqui enquanto agenda. Carlos, você trouxe a perspectiva do CIO, do CTO. Como é que a gente faz isso tudo no momento que a gente está discutindo restrição orçamentária, que a gente está discutindo queda de investimento, que a gente está discutindo o amanhã e não necessariamente o longo prazo? o que vocês entendem e quais são as perspectivas de vocês? Ainda mais olhando para um público tão seleto aqui, executivos que estão na lida de todo santo dia, com essas mesmas dúvidas, o que vocês comentariam? Talvez eu comece. O Ricardo trouxe dados muito importantes. Acho que o brasileiro, a pequena média empresa, o industrial, ele não está ainda na onda do 4.0, ele ainda está postergando. Acho que a gente tem ilhas no Brasil de setores que estão na primeira onda, na frente da onda e outros não. Então, vou dar um exemplo. O comerciante, ele está atentando rapidamente que ele precisa fazer comércio eletrônico agora. E isso, se ele não se posicionar para comércio eletrônico, ele não vai estar no jogo nos próximos dois ou três anos. Iniciativa, tem situações que a gente tem vivido de empresas que só estavam trabalhando com lojas físicas, sem lojas virtuais. Então, ele está fazendo agora por sobrevivência investimentos no comércio eletrônico que até então ele não tinha tentado como algo relevante. Volto aqui nos bancos, o BDMG, que eu tenho orgulho de ser vice-presidente, tem 300 funcionários na Rua da Bahia, atende 97% dos municípios de Minas. São praticamente 700 municípios. Desde 2012, ele atua através do BDMG digital e tem 90% dos empréstimos do BDMG que são feitos através de plataforma digital. E elas estão funcionando. Nós botamos 500 milhões de reais à disposição. E o banco vai continuar enveredando por esse caminho e em alguns momentos dando um show em bancos privados que não fizeram as plataformas adequadas. Vejo algo parecido nas cooperativas. Então, eu dividiria, eu vejo polos que só vão reafirmar o seu movimento para a digitalização, porque a competição ou a necessidade vão levá-los nessa direção, mas também vejo pessoas que não atentaram, que não fizeram a virada, que estão ainda analógicos em um século eminentemente digital. Nós temos 220 milhões de brasileiros com um computador na mão. São 220 milhões. 80% da população mundial tem um smartphone hoje. Hoje, uma pessoa na Tanzânia tem o mesmo nível de informação e acesso que um jovem no Brasil ou um jovem saindo de Oxford. A inovação vai brotar se a gente conseguir mostrar oportunidades, reter talentos. existe capital abundante no mundo atrás de boas oportunidades de inovação. O que eu sinto na fala do Ricardo e que eu faço eco é que é uma conscientização que quem está no comando decisório das empresas, que é mais da minha geração, ficar atento que em poucos anos, 5, 10 anos, o comando vai passar por uma geração que já está vindo totalmente digital. Se você não tomar decisões hoje, quem está nas cadeiras de comando, na nossa faixa de idade, tendo em vista que o seu mercado consumidor, o seu mercado decisor, que os seus talentos estão totalmente já num novo ambiente, tomará decisões desacertadas. E se a crise não for um sinal de alerta, um wake-up call para essa gestão, aí se me desculpa, eu lá na cadeira de crédito do banco vou negar o crédito. Vou olhar, a minha pergunta agora numa empresa, sempre foi, será mais ainda, como é que está a sua digitalização? Como está a sua sucessão? Quais são as suas vantagens tecnológicas? Suas barreiras de entrada? E como é que está a sua digitalização? Se você gaguejar nessa resposta, você talvez não quer nem a linha do banco. Baseado no seu histórico de 50 anos, esteja atento no checklist de um investidor e de um banco e de cartão de terceiros, e esse passa a ser um ponto que, se já estava no checklist, ele aumenta de importância. Então, vamos tomar decisões com perspectiva de média e longo, porque, se só olhar o curto, o longo e o médio é uma associação de vários curtos. Então, vamos tomar decisões certas no curto para poder ter um médio e longo sustentável. Ricardo. Não, olha, acho que foi ótimo a fala do Carlos. Na verdade, a gente sempre pensa, como que a gente inova nesse momento de crise, que a gente tem realmente, vai ter, todo mundo está cortando, segurando, etc. Mas vamos ver algumas coisas que a gente fez na dor, como eu comentei, e que a gente poderia ter feito em outros momentos, e é esse o pensamento que a gente tem que ter. Tinha muitas empresas que não tinham um programa, por exemplo, um processo estruturado para home office, mas teve que botar todo mundo em casa e aprender a fazer, e, obviamente, aconteceu e está trabalhando. Você não tinha plataforma digital, saiu todo mundo correndo, vai lá, contrata, como é que eu baixo o Zoom, etc. Quem tinha área de TI, ótimo, a menor empresa pegou alguém, o Zoom, o Microsoft Teams, etc., como é que eu monto uma plataforma digital para a comunicação dessas pessoas. Esses são alguns itens que acabaram saindo porque a gente foi pressionado, virou mandatório por causa da dor. A gente tem que fazer uma analogia e usar isso como inspiração, na verdade, é o que eu tenho, na verdade, de oportunidade, e você tem que pensar em muitos momentos, isso eu me lembro muito bem, isso a gente discutia muito lá no IBM, como é que você, até em um momento de tranquilidade, gera crise, porque você estimula o pessoal a pensar diferente, ou seja, coloca desafios para a equipe, para que a equipe possa sair do outro lado e sair de forma criativa. E o ponto que eu queria fazer é o seguinte, nem tudo nesse momento vai envolver altos custos. Isso que eu falei, pegue uma empresa, quantas dessas empresas efetivamente vão estar fazendo uma interação com seus clientes, fazendo algo super interessante, eu acho que do ponto de vista de valor agregado, no mínimo, que é fazer uma entrevista com seus clientes. Você perguntar o que eu estou fazendo bem na sua visão e o que eu estou fazendo mal na sua visão, está certo? Aquilo que eu estou fazendo mal na visão pode virar uma pauta para que a gente repense processos internos. Então, esse é um ótimo momento, aí você vai fazer uma conferência como essa aqui, não precisa ser tanta gente, são times que você vai determinar que vão resolver, ajudar a endereçar aquele problema. O que isso vai representar de custo no momento inicial zero? Depois, obviamente, você pode chegar à conclusão que falta uma ferramenta para você colocar ali, falta você melhorar um processo específico que tem alguns gargalos que você não tinha se dado conta. Então, quando a gente pensa em inovação com custo, aí entra aquela, entre aspas, razão para não fazer nada. Eu não tenho dinheiro agora, eu não faço nada. Isso não é verdade. A gente tem muito espaço para repensar, principalmente nesse momento. Eu colocaria na ponta o cliente e olharia para dentro de casa para rever processos internos. A gente tem muitas travas nas empresas que não te permitem trabalhar bem com muitas dimensões externas. Uma delas, e aí a gente olha o cruzamento aí que a gente vem falando de startups, por exemplo, o Braga também comentou, como é que você trabalha como startup dentro de casa e muito poucas empresas estão preparadas. Você vai lá, você traz startup, até trabalha, faz alguns programas, faz cacafão, etc. E depois você está com startup lá dentro, você não consegue contratar, o departamento de compras pede um monte de coisa que a startup nem tem. Você não sabe como que você integra essa empresa dentro de casa. Então, comece a pensar de forma proativa. Bom, quando saí disso tudo, eu já fui lá, gastei um tempinho estudando, entre aspas, me informando que tem esse negócio chamado de Open Innovation Startups, porque open é tudo aquilo que não é interno, é muito mais que startup, mas teve uma explosão de startup aí no mundo que agora eu tive um tempinho a mais para eu poder estudar. Poxa, se eu quiser trazer uma startup, como é que eu faço? Chama o pessoal, fala, pessoal, como é que nós vamos pensar aqui? Como é que eu trago uma startup? Como é que eu ponho ela aqui? Se tiver uma startup no ramo X, Y, Z, que nos ajuda no tipo de problema A ou B, etc. Como é que a gente traz? Depois, como é que a gente faz esse processo ser algo que a gente não vai matar a iniciativa, porque a gente tem um monte de coisa travada dentro de casa? Então, faça discussões nesse momento que não tem custo, mas tem um valor enorme e é inovação. Você vai mexer em processo, vamos lembrar a inovação de forma ampla, a inovação, muita gente pensa em inovação tecnológica, que é uma dimensão muito importante, nós estamos falando novos produtos, melhoria de produto, novos processos, melhoria de processo, melhoria de gestão, tudo isso é inovação. Então, acho que não tem que necessariamente nesse momento pensar nos aspectos de inovação que vão incorrer num custo gigantesco. De repente, é um custo marginal e um pensamento coletivo do crime pensando em agregar valor para cliente, por exemplo, que eu acho que é um driver importante agora. muito bom, gente. Pessoal, deixa eu abrir um pouco aqui até para as perguntas, acho que as colocações excelentes, até para trazer um pouco daqui do que o Valdemar, do que a Cláudia, a Manuela, o próprio Camilo, que está todo mundo trazendo. Eu vou fazer de trás para frente até para poder conectar aqui. A Cláudia está dizendo o seguinte, vou somar a pergunta da Cláudia com a da Manuela. A gente está vendo uma série de tecnologias digitais, como blockchain, IoT, etc. Vocês acham que essas tecnologias vão ganhar visibilidade no momento atual? Somado a isso, a gente tem desafios de conectividade, ou seja, como é que eu trago a visibilidade, como é que eu uso essas tecnologias, ao mesmo tempo que eu tenho desafios de conectividade como a nossa aqui, para poder, ou seja, colocar isso tudo funcionando. Qual a interpretação de vocês para essas duas perguntas? Eu talvez seguindo a ordem, seguindo a nossa... Eu queria talvez começar aqui com um agradecimento. Eu tenho visto um trabalho que está fora do radar das pessoas, quando a gente está acompanhando o belíssimo trabalho da classe médica que está indo para o campo de batalha. Eu também tenho visto... Eu tenho uma conselhada minha que é da área de intercomunicações. Ela está trabalhando full time para que a gente possa estar aqui conversando. Existe um grande esforço do mundo, não apenas das telcos, mas também das operadoras, para nos manter conectos. O Brasil está passando por essa crise, recuplicando a intensidade do uso de banda, e nós estamos conseguindo manter as operações graças a várias iniciativas. e eu faço aqui um agradecimento público. Vejo lá a minha conselhada trabalhando em full speed, botando as equipes na rua, porque sabe que é vital nesse momento que a gente possa estar conectado. Então, junto a isso, há várias classes que estão na rua trabalhando, proteção, segurança, os médicos, principalmente. Mas eu sinto que conectividade é, sim, um desafio, mas nós estamos mostrando aqui no meio do combate que ela está funcionando, está nos mantendo no ar. Então, eu acho que temos aí, sim, tivemos uma privatização desse setor nos anos 90, temos empresas privadas robustas, que têm feito investimentos robustos para nos manter conectados. Tenho certeza que vamos estar na frente, no fronte do 5G, tem acompanhado investimentos em antenas de 5G Brasil afora, que também existe muito financiamento disponível. Então, no âmbito da conectividade, eu sinto que nós temos desafios, como sempre temos, é um país continental, mas estamos indo bem. E deixo, dou sequência aqui, deixo o Ricardo complementar a resposta. Eu concordo na parte de conectividade, eu acho que a gente tem desafios realmente, a gente, talvez, o problema maior de conectividade esteja fora dos grandes centros, que a gente ainda tem espaço para melhoria, sem dúvida nenhuma, tem sido discutido muito, a parte de banda larga, chega lá na ponta, no Brasil distante, etc. mas eu acho que hoje, onde a gente tem maior concentração, na verdade, dos negócios, da área econômica, potencialmente, de empresas, etc., eu acho que realmente a infraestrutura tem funcionado muito bem, eu concordo com o Braga, nós temos, claro, um grande cliente nosso, eu vejo lá a determinação deles em manter tudo funcionando, todo mundo no campo, eles sabem a importância que eles têm nesse momento e realmente estão fazendo todos os investimentos para manter isso, funcionando e até liberando outras coisas de conteúdo, etc., ou seja, eu acho que tem sido um processo muito positivo, de novo, a gente sempre tem desafios, mas eu acho que essa parte, de certa forma, tem minimamente funcionado para a gente operar e acho que a gente está falando aqui que a operação tem acontecido. Com as novas tecnologias, na verdade, eu comentei um pouco, a gente tem muitas novas tecnologias acontecendo, foram citadas duas, a IoT e a parte toda de blockchain, a gente já tem um crescimento muito grande, eu diria que blockchain é uma tecnologia chegando mais agora, mas que já tem implementação, muitos projetos sendo implementados. A IoT, eu diria que ela já está numa velocidade muito grande, nós temos hoje estimado 26 bilhões de dispositivos já conectados, dentro desse conceito de internet das coisas, se espera em 2025 40 e poucos bilhões, mas o fato de você ter 26 bilhões já de dispositivos conectados, significa que você já tem um monte de dados que estão circulando, isso tudo está sendo armazenado numa base de dados gigantesca, quer dizer, essa base de dados é o volume de dados, não está numa base, mas todo mundo tem dados disponíveis e as estatísticas são que não são monetizados, então 90% dos dados transmitidos pelos sensores de IoT hoje não são utilizados, essa é a estatística que a gente tem em várias fontes. Então, o que a gente vê como oportunidade agora, por exemplo, quando a gente fala de IoT, é monetização, é você pegar esse acúmulo de informação que vai chegar lá no seu banco de dados, no seu big data, e você usar analytics, e inteligência artificial para extrair valor de tudo isso. Então, essa é outra coisa, se você já tem algum nível de tecnologia, se você já tem algum nível de informação com relação, você já tem algum projeto com a parte de IoT, o pensamento sempre é como é que eu vou monetizar os dados que estão por aí. Então, a gente tem um volume muito grande e o fato é que a gente ainda não monetiza hoje. Na parte de blockchain, eu acho que o que precisa ser olhado, e a gente tem aí compartilhado muito recentemente, inclusive eu coordenei lá um meetup lá na própria Claro, falando de blockchain, a gente tinha empresas, provedores de tecnologia, etc. Eu acho que essa é uma onda muito importante. O blockchain, ele nasceu nessa parte financeira, todo mundo lembrando do Bitcoin, etc., mas ele tem um uso para todas as empresas, todos os segmentos de indústria estão fazendo alguma coisa potencialmente com blockchain. Tem muitos exemplos, de como você pode utilizar. E aí eu volto ao meu ponto de a gente se informar e estudar nesse momento. Entra na internet e faz pesquisa que você vai achar um monte de exemplos interessantes para fazer a signição de caramba, não pensei nisso. Então, você tem vários projetos que você tem hoje na área de blockchain, em todas as indústrias, você tem na parte de varejo, você tem consumer products, você tem na parte financeira. então, você tem muitos projetos que já estão acontecendo que estão lá e que podem te inspirar. Aí você vai pensar, de repente você já tem até a tecnologia disponível, mas não tem problema. Então, eu acho que esse é o momento em que essas novas tecnologias também, naquele ponto do think, informem-se, pensem o que eventualmente vocês poderiam estar fazendo com isso. A tecnologia já está disponível, tá? Então, tem muita coisa positiva e eu diria que no caso de IoT, a coisa está aí latente, né? Você tem alguma coisa na tua frente passando, informação que está passando, está armazenada em algum lugar e você não está pegando, não está capturando isso como uma oportunidade. Isso pode ser uma oportunidade de fidelização de cliente, ali você tem indicadores de quem que vem frequentemente, que compra, o que compra, etc., de repente dentro da tua empresa ou dentro do teu site, etc. Então, de novo, é você parar para tentar abordar um pouco de inteligência em tudo isso que está acontecendo. Mas essas tecnologias, elas vieram para ajudar e elas estão vindo em ciclos, né? A gente nunca teve tantas em paralelo acontecendo ao mesmo tempo, nós estamos falando mobilidade, redes sociais, internet das coisas, big data, a parte de inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, 3D printing, quantum computing, blockchain, quer dizer, a gente tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. O que a gente precisa só é pensar, ver a nossa prioridade e bota foco em alguma coisa para a gente poder começar a trabalhar. E, de novo, você vai fazer mais justo na crise, você vai falar isso? Então, tá bom, não investe, mas se prepara, pelo menos, né? Estuda, se prepara, prioriza, legal, agora eu tenho capacidade de investimento de novo, eu saio com o projeto. Então, vamos incubar, vamos aproveitar esse tempo no mínimo para estudar e incubar boas ideias aqui. Agora, gente, vocês estão considerando que o Ricardo está batendo muito nessa tecla, Ricardo, claro, o próprio Carlos Braga, de estudar, de fazer conexão e isso traz aqui a tona pergunta do Camilo, que tem a ver com o nosso ecossistema de inovação que, porventura, foi pauta da nossa conversa de ontem, para a gente poder preparar aqui o dia de hoje. Então, como é que a gente fala disso tudo e faz uma conexão clara com o nosso ecossistema e trago só mais uma pitada, principalmente entendendo da nossa realidade nacional? Como é que a gente pode desenvolver isso tudo pensando no ecossistema brasileiro? O ecossistema é um tema amplo para fazer diferente, mas aqui no Brasil, ainda mais nesse tempo nosso de crise, o que vocês falariam disso? eu vou pegar meu ângulo aqui um pouco mais financeiro, acho que o ecossistema precisa de capital e eu estou mais próximo das fontes de capital. Então, eu vejo um interesse muito grande dos investidores internacionais e domésticos para, em vários formatos, financiar o ecossistema. Eu vejo o mundo corporativo também dedicando muito recurso, muita inteligência às iniciativas, não necessariamente apenas ligadas à sua área base. Então, se você pegar iniciativas como o BDMG, com o seu Fórum, que é o Rumble, com vários fundos sendo incubados aqui na Paraná, para pegar os grandes bancos nacionais com o Novo Abrac, com o Cubo, sem querer fazer propaganda de ninguém, mas são investimentos massivos para criar condições para que jovens com suas ideias possam ter o mínimo de suporte para dar o primeiro desenvolvimento, o primeiro passo, que precisa sempre de um capital de incubação, o setor público em todo o Brasil fazendo programas, mexendo, inclusive, com polos, alguns dos corpos de tecnologia brasileiros não estão necessariamente em São Paulo. Você tem iniciativas em Minas Gerais, Santa Catarina, Recife, que são dignas de nota, que estão trazendo, mostrando que não é apenas o capital econômico que vai atrair os bons projetos, é a disposição do regulador, do ambiente corporativo, não necessariamente apenas nas grandes capitais, de criar ambientes. Tem coisas muito interessantes acontecendo em Uberlândia, que tem ali toda uma iniciativa de fintechs ligada ao mundo do agronegócio, tem notícias inviçosas. Então, eu vejo um ecossistema vibrante, que vai, especialmente, muito associado à academia, associado a iniciativas públicas e associado a grandes empresas que estão fazendo esse investimento, seja para que tenha um produto na ponta ou para que tenha jovens próximos da empresa trazendo inovação. Capital para o primeiro passo, que é a incubação, eu não tenho notícia de falta, acho que bons projetos estão encontrando o caminho na fase de incubação. Ainda vejo um desafio na Série A, que a gente chama, que é quando ela já passou da primeira etapa, fez o seu NDP e ela vai buscar o primeiro dinheiro para dar a primeira escalada, ainda vejo o desafio. O Brasil ainda não tem muitos financiadores de Série A, os bancos públicos e iniciativas como o Criatec, do BNDES, que o BDMG é participante, tem feito esse papel da Série A, são poucos atores, mas já vejo muita gente na Série B. Vejo aí o Softbank chegando ao Brasil, financiando, com cheques de grande porte. Você tem para a América Latina um número perto de 5 bilhões de dólares de fundos de venture capital dedicados à América Latina. O Brasil está capturando 40% desses recursos. Então, a minha contribuição no ecossistema, o meu comentário é que eu vejo recursos, eu vejo movimentos, noto aqui, ainda falta um pouco da Série A, que é essa primeira fase da escalada, mas o mercado tem se fortescão. Então, eu acho que tem, existe um apetite para bons projetos no Brasil, mas talvez seja, vou deixar a bola para o Ricardo agora, ainda aquele ponto que eu comentei numa fala anterior. Eu ainda vejo a empresa média brasileira num ambiente analógico, pensando como se fosse olhando para trás, não olhando para frente. Então, não é uma coisa que esteja harmônica, você vê polos de excelência conversando com o que é a de mais moderna no mundo e você, muitas vezes, volta passos atrás em alguns setores que, talvez muito por decision making, olhando formas antigas de fazer, ainda não caiu a ficha que a mudança está vindo de forma muito rápida. Você passa a bola para o Ricardo que vai elaborar mais. Bom, eu queria só posicionar o seguinte, quando a gente fala de ecossistema, na abertura eu falei um pouquinho, a gente hoje pensa muito em startups, eu vou falar delas também, o Carlos falou, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade barra responsabilidade com as startups no Brasil e nesse momento de crise. Mas, ampliando um pouco mais, quando a gente fala de open innovation, ecossistema, nós estamos falando de muitos outros atores. Um deles que a gente acaba esquecendo do tempo e por isso que eu chamei atenção de back to basics nesse período introspectivo, que é essa parte de trabalhar com fornecedores e clientes. O open, vamos lembrar, open innovation é tudo que não é interno, então são oportunidades de eu trabalhar com ecossistema externo que pode ser um trabalho conjunto com os meus clientes e com os meus fornecedores, inclusive concorrentes. se eu me lembro bem, quando eu estava na IBM, em 1991, está certo? A IBM se juntou com a Apple e com a Motorola num processo de pesquisa ambiente pré-competitivo para lançar e estudar um novo chip. Esse projeto que foi, depois, a origem, originou o chip PowerPC, passou a equipar as três brands, ou seja, a IBM utilizava a Motorola e a Apple e se matavam no mercado depois para vender lá na ponta. Mas eles fizeram uma parceria pré-competitiva lá no início porque era um caminhão de dinheiro de pesquisa e eles fizeram em parceria, lançaram o PowerPC que foi um sucesso e equipou, já não sei hoje mais, mas equipou equipamentos das três brands durante muitos anos. Está certo? Então, uma dimensão é fornecedores e clientes. é muito bom você estar com esses dois. Às vezes, a gente esquece que o cliente é que paga todas as contas e que o cliente feliz compra mais. Vamos voltar a esse Back to Basics e ver o que a gente pode fazer nessa dimensão agora. Tem uma outra dimensão muito importante no país que se chama academia e institutos de ciência e tecnologia, pesquisa. Essa área, pessoal, tem muito valor. Aqui, a gente fica, às vezes, finger-pointing o setor privado com a academia, academia contra o setor privado, etc. Tem muita coisa boa no Brasil, na academia, know-how que a gente pode utilizar nas empresas e que é muito pouco utilizado hoje. Então, você tem os centros de pesquisa, que são, alguns deles são públicos e outros são privados. Você tem as próprias universidades que têm áreas de pesquisa, de projetos, etc., que a gente pode lançar mão. e aqui vem, inclusive, o plus a mais. Você ainda pode ter dinheiro de investimento do Estado para algumas dessas entidades que vêm com projetos com coparticipação. Então, você tem lá uma entidade chamada Embrapi, que é uma entidade que tem, sem fins lucrativos, que foi criada para juntar, justamente, a academia com a indústria. Isso foi criado dentro do processo da CNI com o governo federal e que recebeu aporte do governo federal. Então, já tivemos mais de 800 projetos, já mais de 1,4 bi de reais foram investidos nesse programa Embrapi, onde eles colocam dinheiro um para um, praticamente, com relação a você. Então, o governo federal põe dinheiro, a academia, o caso dos ICTs, colocam gente capacitada e você coloca o dinheiro de gente capacitada. Então, é uma parceria muito interessante que você pode também alavancar e esse dinheiro não parou. Esse dinheiro está lá, está disponível, os projetos estão aí e dá para estruturar muito bem as suas demandas em relação a isso. E, obviamente, a gente tem a parte toda do ecossistema de startups, que o Braga falou muito bem, que a gente teve um crescimento nos últimos anos muito grande no Brasil. Então, a gente teve um desenvolvimento, eu não sei se foi por causa da crise, pessoas perdendo emprego, etc., lá nos 2015, 2016. O fato é que a gente teve uma curva de aceleração, tem muita coisa positiva, muita gente que investiu, que tem realmente capacidade de capital intelectual, que tem soluções prontas, que podem te ajudar e que podem ser customizadas para você e que você pode estar utilizando e que vieram com o investimento e aqui eu chamo justamente, o Braga comentou um pouco a parte de PJ e CPF, eu acho que a gente tem, principalmente nas grandes corporações, uma responsabilidade muito grande de pensar esse momento agora em como ajudar esse ecossistema, ajudar do ponto de vista, você não vai fazer caridade num momento como esse, mas ajudar do ponto de vista, se eu tenho demandas agora que eu já vislumbro para o pós-crise, que eu possa me estruturar e engajar com startups eventualmente, esse é um momento muito bom, a startup está muito preocupada, vamos lembrar, antes da crise, um dos maiores gargalos das startups é caixa, é tempo, muita gente monta uma startup, pensa num problema real que eles pensaram, desenvolvem uma solução tecnológica e ficam procurando cliente, naquele tempo eles têm, alguns têm investidores, outros não, outros continuam tendo lá, eu vendo o carro, a família me empresta um dinheiro, etc., e eu começo a empreender, nesse momento é muito importante que uma crise desse tipo que vai alongar muito o período de caixas meio seco, se você tiver um sinalizador pelo menos de empresas que continuem no mínimo a interação para entender mais, olha, você tem uma solução, etc., você pode dar uma perspectiva de alguém que poderia, sem um cliente nem potencial, não estou nem dizendo contratar agora, mas pelo menos dar essa oportunidade para uma startup, a pessoa pode entre fechar a sua startup ou manter a sua startup e ter essa oportunidade justamente por interagir com uma grande empresa que eventualmente pode ser um cliente no futuro próximo pós-crise. Então, eu acho que, e isso é uma coisa inteligente, você tem demandas hoje que não necessariamente você tem que trazer tudo de dentro. Eu acho que essa, a beleza de pensar em ecossistema é mudança de mindset, você não pensar que dentro de casa eu faço tudo porque não dá mais, você não consegue mais, só com essas tecnologias todas que eu falei agora há pouco, você não consegue mais ter expertise em tudo, você precisa de parcerias. A parceria vem do ecossistema de todas essas dimensões que eu falei. Então, acho que é um momento rico para a gente, inclusive, pensar nisso. Quem são os meus parceiros lá fora que eu posso ter para o curto, médio e depois o longo prazo também porque muitos deles vão estar com as empresas durante um longo prazo. Muito bom, gente. Agora, só mudar um pouquinho aqui, mudar nada, somar, acho que as questões todas que vocês dois estão trazendo porque o Valdemar traz uma provocação que também eu acho que é bem interessante. diante disso tudo que a gente está conversando, como é que a gente pode acelerar o mindset de quem trabalha com a gente e como é que a gente poderia, da mesma forma, trazer ganhos de competitividade? Pergunta difícil, hein? O que vocês falariam? Eu acho que é a hora de você mostrar a que veio. Você botar considerações econômicas e estar próximo, acho que o Ricardo já deu o gancho, estar próximo do seu cliente se oferecendo. Eu tenho uma solução, você está tendo um problema, eu estou aqui à sua disposição, deixa eu tentar te ajudar a passar por essa situação, deixa eu trazer um aconselhamento, uma solução para você se comunicar com o seu cliente. É uma hora de solidariedade e a solidariedade é uma corrente do bem. Se você estiver próximo do seu cliente trazendo soluções, eu montamos, um rápido exemplo, nós montamos um grupo, alguns estão aqui participando, consultores, economistas, amigos empresários, e eu estou vendo a turma se dispondo a dar aconselhamento, ter conversas, trazer ideias, dedicando tempo para poder mostrar que existem formas de você sair de enrascadas, sair de problemas. E as considerações econômicas nesse curto prazo estão à parte, você está criando ali relações de confiança, porque você estava presente no momento necessário, e se isso vai desnobrar em negócios, acho que é um estouramento natural, uma consequência, mas preservar os CNPJs, estar perto dos seus clientes, trazer alternativas, é um passo para você se posicionar no seu negócio como o novo nome do jogo. De novo, a gente vai sair dessa crise com formas diferentes de trabalhar. quem assumir o protagonismo de estar próximo dos seus clientes, do seu ecossistema, se dispondo a trazer soluções, a que a sua ferramenta possa ser uma solução interessante, isso vai se destacar. Está nos jornais, leitura digital, tem uma fintech que no esforço de trazer recursos para a população de baixa renda, criou um produto que é você dar o celular de garantia. Você pega o celular de garantia e levanta a quinta das fratas no meio dessa crise. Olha que criatividade. E os bancos estão lá. Você consegue operacionalizar isso? Se você conseguir, eu te dou recursos. Então, acho que todos nós, dentro da nossa capacidade, todos nós temos alguma capacidade, ou como gestores, ou como pessoas do mundo da tecnologia, de trazer soluções nesse momento, considerações econômicas à parte, reforçar e proteger a nossa base de clientes, colegas, amigos fornecedores. E isso, eu acho que seria a minha... É o que eu estou fazendo e vendo meus amigos fazerem, todos tentando dedicar. A Fundação Dom Cabral está aqui como um exemplo, abrindo vários fóruns nas suas comunidades para poder apoiar seus fornecedores, seus clientes, para poder apoiar amigos dos clientes que estão participando desses fóruns, sem nenhuma consideração econômica, porque a gente entende que precisa passar por esse momento fortalecidos, trocando ideias e criando os fóruns de confiança, muito cuidado com muita fake news que está poluindo decisões, que está instigando, trazendo serenidade e essa seria a forma que eu vejo que a gente vai passar por esse momento e sair mais fortes, mais competitivos num cenário que, vou chamar, será há poucos meses. Eu acho que, na verdade, esse momento, é um momento, eu estou falando dessa reflexão e eu acho que isso é importante, esse momento de think, que é um movimento de dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho que o professor Hugo fez uma brilhante apresentação semana passada, está certo? Ele fala sempre, começa pelo propósito. Eu acho que tem que ser repensado esse propósito. As empresas estão num bom momento para repensar muita coisa, como eu comentei. Então, o primeiro é isso, qual é o propósito que eu tenho com essa parte de inovação, qual é o impacto que eu quero gerar, etc. E é repensar. Se você nunca pensou, óbvio, é o momento adequado. Se você já pensou, é ver se o seu pensamento continua adequado com tudo que você está aprendendo agora. A gente está vivendo coisas novas que a gente não tinha vivido e ele tem que ser realimentado. E aqui vem essa tendência moderna de você fazer tudo de forma mais ágil. Então, quando a gente fala que parar e pensar, não é parar e pensar durante três meses para depois você sair com alguma coisa. Você tem que ter um pensamento e aqui tem um outro ângulo que é do pensamento coletivo. Esse é um momento muito importante e aqui vem uma humildade executiva que a gente não vinha sendo treinado nos últimos anos, principalmente no corpo executivo, que é de você ter a humildade de saber que você não sabe tudo. Eu ainda fui treinado lá na origem em que o CEO tinha que saber tudo. Todo mundo olhava para o CEO na hora de saber uma resposta. As perguntas falavam assim, olha para o CEO, o que o CEO vai dizer? Hoje em dia é impossível você saber tudo. Tem um monte de coisa acontecendo que o seu time está mais capacitado a saber do que você. Então, essa humildade do pensamento coletivo é importante. É você parar e pensar e as pessoas obviamente são inteligentes que estão ali que estão no topo da companhia, o C-Level, e tenham insights e compartilhem com as pessoas e abram os fóruns para receber input. Falaram assim, sabe o quê? Eu estava pensando, olhando esse momento que nós estamos vivendo, que para a gente interagir com a área A, com a área B, com o cliente A, B, a operação interna, etc., teriam algumas possibilidades. eu estudei algumas coisas aqui, vamos debater. Eu estou achando que dá para ir por aqui, por aqui, o que vocês acham, etc. E essa inteligência coletiva é muito rica. E aí, a gente consegue fazer isso aproveitando esse momento digitalizado que a gente está vivendo aqui de botar todo mundo em vídeo, etc., e você fazer essas conversas coletivas que vão sair com algum programa, alguma ideia que você possa implementar, e aí você analisa o time frame dessa implementação, o custo dessa implementação, pode ter custo muito baixo ou zero, pode ter um custo elevado e vira um programa. Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha esse norte de saber o que eu quero fazer com a inovação, qual é esse meu propósito, e depois que a gente articule isso, não perder este momento rico de pensar e pensar de forma ampla e coletiva. Eu acho que isso tem uma riqueza enorme, porque isso vai vir potencialmente, virão oportunidades de diferenciação de vantagem competitiva que foi colocado aqui na pergunta e que você hoje não tinha identificado, mas que você começa a ter insights nesse momento de pensamento, pode passar por essas interações diretas com o seu cliente perguntando realmente e depois falando com o próprio time e você saia com alguma coisa muito pragmática, que novamente não necessariamente tem que ter custo elevado, portanto, o investimento que não tem agora na época do corona não é uma boa justificativa para não fazer. Muito bom, gente, muito bom. Eu acho que a gente sai daqui com uma série de lições. Acho que a contribuição de vocês dois foi extremamente rica. Reforço o nosso compromisso enquanto núcleo de inovação e os nossos centros de referência de, primeiro, gerar conteúdo com profundidade. Vocês dois falaram muito bem, a gente está numa onda de fake news, eu acho que a gente tem que debater e, fundamentalmente, como o Carlos, Carlos Arruda sempre fala, eu acho que é hora de compartilhar e de colocar todo mundo num diálogo para a gente conseguir ter iniciativas que sejam relevantes para o nosso dia-a-dia e para os nossos negócios. Carlos Arruda, como nosso anfitrião e líder, suas colocações e sinais para a gente fechar no nosso horário. Bom, Hugo, obrigado e parabéns ao Carlos e ao Ricardo pelas reflexões. Eu acho que pensar que tem um processo em ver, como o Carlos Braga destacou, e que o ver a etapa seguinte é a recuperação. O meu ponto-chave é o que nós, como área de inovação, podemos fazer para alavancar ainda mais a recuperação e o pós-crise da nossa empresa. O momento agora, eu gosto muito da provocação do Ricardo, ele sempre nos faz a provocação, temos que pensar e muitas vezes nós, nas empresas, somos muito ação e pouca pensação, então talvez o momento aproveitar essas paradas, o fato da gente, o dia agora tem 24 horas, quem imaginou que o home office era trabalhar menos, todo mundo com certeza está trabalhando muito mais, ficando muito mais horas sentados nessa cadeira e falando com essa tela aí, talvez aproveitarmos para pensar, para ouvir, para contactar clientes, parceiros, buscar novas alternativas para aquilo que nós estamos fazendo. Nós do Núcleo estamos aqui acompanhando vocês, vamos soltar junto com a Ampey uma pesquisa para saber o que vocês têm feito e como a inovação está lidando com essa crise, essa pesquisa, o resultado vai ser debatido na próxima semana, liderado pela Heloísa Menezes, que é a nossa pesquisadora do Núcleo, junto com representantes das várias comunidades. Estamos à disposição, Hugo, para dúvidas, provocações, reflexões, a gente tem conversado muito com muita gente para trocar ideias sobre como inovar ou como preparar para inovar mais no pós-crise. A adoção das tecnologias digitais abre uma porta, como muitos falaram no chat, setores como varejo, setor como educação, Carlos, está se transformando e quem não transformou está fora do circuito nesse momento, não só educação executiva, como a Dom Cabrão, mas educação básica. E aí o gap aumenta porque as escolas privadas estão melhores preparadas e as famílias das escolas privadas, melhores preparadas que da escola pública. Então nós estamos ainda mais aumentando o gap daqueles que tem e dos que não tem. Então estamos aqui à disposição. Semana que vem, 8h30, é isso, Hugo? Estamos de volta. Muito obrigado a todos, obrigado a todos que fizeram essa parada para conversar conosco. Carlos e Ricardo, muito obrigado. 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 E só para reforçar, coloquem na agenda toda quarta, próximo encontro, então, dia 8h do 4, de 8h30 às 9h30, e a gente encaminha para vocês os detalhes da agenda. Obrigado, gente. Tenha um bom dia. Obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Pelegrin. Até logo, gente. Um abraço. Um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.